O presidente, neste grande evento que é a entrega do Espadim para os novos cadeiros, o coronel Aritanã, ele que é comandante do policiamento área 2, CEPAM 2. A importância desse evento para a instituição Polícia Militar do Maranhão? É um momento muito importante na vida do Cadeiro, porque é um momento que ele é apresentado para a sociedade, é um momento que ele começa a usar e portar arma simples do Cadeiro com o Espadim de Cadeiro. Então, realmente, é um momento que marca a vida do Cadeiro oficial. Bom, e como estão os trabalhos aí no comando de policiamento metropolitano área 2? Bom, se os trabalhos não param, é muito a atuação das unidades operacionais, sobretudo o 6º Batalhão, o 13º e o 22º, que são as unidades coordenadas CEPAM 2, e nós tivemos um arco impositivo, nós tivemos lá 15 armas compreendidas nesse primeiro trimestre, e isso representa uma ação de todos os policiais que acompanham a do CEPAM 2. Bom, e a sua mensagem aos novos cadetes e também a toda a corporação, sobretudo aos militares que estão subordinados ao seu comando? Bom, a nossa orientação é que continue firme, que eu gosto de fazer realmente abrir a lei, que é como aplicador da lei, que todos se encontram no policiamento e possam ser melhor a sociedade daquela ocorrência que se depararam na sua vida profissional. Começamos então com o Coronel Aritanã, comandante do policiamento área 2, CEPAM 2, com imagens, reportagens, Stendione para o SJ Notícias MA.